A cor do brado lenço Vara bifurcada que apela à decisão O pão e a palavra juntos na mesma missão Novos rumos, um ideal a conquistar Homem novo, uma meta a alcançar Novos rumos, sob o lema do servir Homem novo, há um caminho a seguir Em busca de um projeto Que é pensar no amanhã Ideia partilhada Numa carta de clã Em frente caminheiro Há um fim a atingir Em pista com BP Na missão de construir Novos rumos, um ideal a conquistar Homem novo, uma meta a alcançar Novos rumos, sob o lema do servir Novos rumos, sob o lema do servir Homem novo, há um caminho a seguir Novos rumos, um ideal a conquistar Homem novo, um ideal a conquistar Homem novo, uma meta a alcançar Novos rumos, sob o lema do servir Homem novo, há um caminho a seguir Homem novo, um ideal a conquistar Homem novo, um ideal a conquistar Homem novo, um ideal a conquistar